Em Mato Grosso já está em vigor a lei que determina multa e até demissão para servidores públicos que furarem a fila de vacinação contra a Covid-19. O valor estabelecido é de R$ 329 mil. Caso seja comprovado o desrespeito à fila da vacina, o profissional responsável pela aplicação da dose, assim como seus superiores, poderão ser punidos com pagamento de multa de até R$ 164 mil. E se a pessoa imunizada for agente público de saúde, essa multa dobra para R$ 658 mil. Além da multa, o servidor que aplica a vacina pode ser punido com afastamento, rescisão de contrato ou exoneração. Os valores pagos serão destinados ao Fundo Estadual de Saúde.